Olha que... Como é que acelera? Não sei. Geralmente é o acelerador. É então, né? 1, 3, 2, 1, GO! Ô caramba! Tá vendo? Sair empinando aqui, rapaz. Olha o botão do Cliff. Tem um bolotão aí nas costas. Será que dá pra bater nos outros mesmo? Vamos tentar daqui a pouco. Cadê o Henrique? Tô aqui. Boa tarde, hein? Olha eu indo. Olha que as coisas aí. Ai, fui esmagado. É o A. Salve. Eu tô com uma louva no rabo. Beleza. Ai, eu totalmente desconcetrei aqui. Falou, meu papo. Caramba. Seguraram sua bola aí, meu. Falou. Falou, mano. Tô bonitinho o jogo, hein? Da hora. Boa! Nossa, tive um treco aqui. Fui mais devagar porque eu bati. Ai. Deu, né? Cerrou ela. Mas não tem graça pra galera que encontrei aqui. Ele é muito iniciado. Olha lá. Tô driftando, né, meu consagrado. É só tu driftar que vai. Olha, deixa a bola na cabeça dele. Eita. Puta. Eu paro. Tô na água. É agora, é agora. Agora dá. Eita. Quebrou meu barco. Caio. Caio. Peraí. Carac. Aí. Aê. Primeiro lugar! Primeiro lugar! Primeiro lugar! A luvinha tá com a luvinha na cabeça dele pra ver. A luvinha tá com a luvinha na cabeça dele pra ver. A luvinha tá com a luvinha na cabeça dele pra ver. A luvinha tá com a luvinha na cabeça dele pra ver. Pô, isso aí não vale não. Eu vou empurrar os outros aqui. Mano, a vida tá voado. Ele tá bravo, ó. E o carrinho? Caralho, o carrinho. Nossa, mas eu não bati em nada. Que isso? Isso aí, o carrinho. Vai na rampa, na rampa, na rampa, na rampa. Oh, não deu. Porra, tá todo mundo me batendo nessa, cara. Que pena, não? Aí o cara vai ter que passar também. Não tem mais, cara. Não vai nada ali. Ih, velho. O que é isso aí? Ouviu isso aí, Len? Ah, mano. Caraca, o Taveiro metendo... Puto, o cara me bateu. Nossa, me fuderam. Acabaram comigo aqui atrás. Por favor, no estilo de contexto. Fireworks. Ah, mano. Aí é foda. A abelha deu respawn na minha cara, velho. Mano, o Taveiro tá fuzilando os caras. Que louco, hein? Que louco, que louco, que louco. Caraca, velho. A abelha deu respawn na minha cara, mano. Vai, Taveiro. Passa, Taveiro. Nossa, o Taveiro tá disparado na frente. Eu não bati nisso. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Taveiro, sepa tudo aí, Taveiro. Passei. A abelha. Puta, minha. Dá rampa, pode dar rampa. Dá rampa aí, rápido. Não vai, não deu. Que isso? Falou com foguete. É, tá bem desíduo. Porra, mano. Aí o jogo me trollou, velho. No final de novo. Na última volta. Não acredito. Na última volta. Conseguiu um cães seis, cara. É sério, mano. Eu fiquei primeiro. Na última volta. Quero soltar um tubinho. É, agora você sabe como é que eu me senti o negócio inteiro. Nossa, eu não acredito. Foi o meu resultado. Nem podendo. A Taveira bateu um monte agora no final. Nossa, eu não acredito. Depois que o cara congelou, eu comecei batendo um monte de coisa. É. É, você nunca tá seguro. A Taveira tava bem zon, mano. Não, ele ficou disparado. Ele ficou disparado as duas primeiras voltas. Eu não consegui nem chegar. Não, o cara acertou o negócio do gelinho. Acabou.